Música Oh mãe, oh mãe eu mijei na cama ó O que? Pois eu vou colocar o colchão lá na calçada pra secar Pra todo mundo ver o mijão que tu é Não, a mãe só quer humilhar a gente na frente dos outros Eu vou ir me embora dessa casa Ei menino, não vai se esquecer de compartilhar esse vídeo aqui Dá um like, clica no gostei e se inscrever nesse canal Se eu vou pegar minha chinela e tacar no teu escuro Ora